Tchau pessoal, família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e galera, desta vez continuando a nossa série de Planet Crafter. Se você curte um joguinho de sobrevivência, o que eu já desbloqueei? Aquecedor de 2, beleza. Se você curte um jogo de sobrevivência, aliás, diversos jogos de sobrevivência, tá no canal certo, se inscreve no canal, deixa o like, por favor, que ajuda muito. E eu trago vídeos diários, então todo dia tem vídeo novo aí pra você tá assistindo e acompanhando com a gente, beleza? Bom, continuando aqui um pouquinho depois de onde a gente parou no último episódio, eu dei uma farmada em off, inclusive eu dei uma reformada na nossa casa e eu vou apresentar ela pra vocês agora, tá? Bora que bora. Ó, cadê? Deixa eu sair dela. Ó como é que tá... Ih, eu esqueci de pôr janela, Lívia. Ó como é que tá a nossa casona. Ó, a gente tem um escritóriozinho aqui com os monitores, pá, nossa crafting table. Aí eu criei dois corredores laterais e aí pra cá a gente tem uma salinha com os baús, que eu dei uma farmada. Eu enchi um baú de cada, tá? Pra gente poder ter item suficiente pra trabalhar hoje aí nas coisas que a gente precisa. Aí tá cheinho aqui, tem coisa pra gente fazer oxigênio, bastante coisa ali pra fazer... É... Fazer água também. E aí a gente se encontra aqui no meio, que a nave vai continuar ou pra trás ou pra cima depois. E aqui a gente tem a nossa sala de caldeiras, que fica aqui o nosso fornão aqui que cria energia, aliás, cria calor. Bom, e continuando o nosso objetivo, a gente precisa ali bater 175 mil de TI. E como vocês podem ver aqui, ó, cadê? Aqui? É. A gente tá com uma produção muito baixa ainda, a gente tem muito pouca coisa. Então eu quero começar nesse episódio aqui, principalmente pegar água, porque a gente já tá ficando com sede. Mas, segundamente, eu quero começar a focar na gente começar a aumentar essa produção aí, pra gente ver as coisas melhorando no nosso mundo. Porque o nosso mundo tá muito laranja, né? Tá muito feio. Então, bora criar aqui umas garrafinhas d'água. E agora que a gente tá hidratado, vamos começar criando o seguinte. É, vamos começar criando o tubo vegetal T2, que ele também vai servir como decoração aqui da nossa base. Então a gente vai precisar de ferro, gelo, magnésio e silício. E eu tenho certeza que eu farmei pouco, eu acho que eu devia ter farmado mais, velho. Tá, deixa eu jogar essa água aqui. A gente vai precisar de gelo. Ó, é dois gelos cada, então vamos pegar dois, quatro, seis, oito. Vamos pegar oito gelos. Aí ferro, nós temos que pegar quatro ferros. Deixa eu pegar esse aqui, um, dois, três, quatro. Aí temos quatro magnésios e quatro silícios. Um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. Pronto, isso já nos garante algumas construçõezinhas aqui. Bora colocar esse tubo aqui, ó. Porque eles vão ser tipo umas plantinhas pra nós aqui servir de decoração pra base. Aí fica maneiro, fica bonitinho. Vamos colocar na entrada de todas as portas. Encaixa aqui certinho, aquele encaixe perfeito, gostoso. Bora. Bom, ficou faltando um aqui pra falar a real. Então a gente vai pegar aqui pra fazer mais um. Galera, lembrando aqui, um negócio que eu esqueci de falar pra vocês é que... É... Meu canal no TikTok também voltou, tá? Então estamos voltando a postar vídeos no TikTok. Que na verdade é uma versão bem humorada e curta dos vídeos que a gente posta aqui. Então, se você tá com pouco tempo e curte um vídeo um pouquinho mais rápido, dá uma passada lá que vai ter vídeo de gameplay lá versão mirim. Versão mirim não, versão mini. Bom, ah é, eu fiz... Eu preciso de mais um. Tá. Vamos colocar essas plantinhas aqui. Uma coisa que eu tava vendo é que essas plantinhas aqui elas geram coisa diferente, ó. Então, por exemplo, essa daqui tem um multiplicador de oxigênio em 200%. Essa daqui em 150% e essa daqui em nada. Então, no caso, não vale a pena a gente usar duas delas. Vale mais a pena a gente usar dessa daqui. Então, bora colocar aqui, ó. Bonitinho. Daqui a pouco cresce. Bora colocar essa aqui, que é a mesma que essa. E aqui a gente coloca essa e essa. Pronto. Só dessa brincadeira aí, a nossa produção de oxigênio já foi pra 11.40. Inclusive, eu esqueci de ver quanto que tava antes, mas com certeza já tá bem mais rápido. Vamos produzir calor agora, que a gente tá produzindo bem pouquinho calor também, 0.30. Vamos marcar esse número pra ver até quanto que a gente chega. Bom, calor, a gente tem o aquecedor T2, que ele gasta 3.5 de energia. Só que energia não é algo que a gente tá podendo gastar agora, né? Só se a gente fizer mais uns painel solar. Ai, Deus. Não, vamos fazer... Tá, vai. Deixa eu ver. Produz 0.3 e produz 4.5, mano. Vale a pena esse pá, hein? Vamos fazer uns dois painel solar, vai. A gente precisa de 4 cobalto, 1, 2, 3, 4, ferro e silício, não é? Bora colocar eles aqui fora. Colocar junto com os outros aqui, ó. Porque daí a gente já faz o aquecedor T2, que eu acho que vale mais a pena, mano. Pronto. Agora a gente vai ter aí do mínimo. Uns 12 de energia sobrando, não é? Olha, 16. Então, bora ver o que a gente precisa aqui. A gente precisa de... Vou fazer dois. Fazer dois desse. E vou quebrar aquele que a gente tem lá. Deixa eu quebrar esse daqui. Bora fazer dois desse. A gente precisa de... 3 irídios. Nossa senhora, vamos... Pera. Não sei nem se a gente vai conseguir fazer dois, porque eu não sei se eu tenho alumínio. A gente precisa de 3 irídios. 1, 2, 3, pra dar 4. 2 silícios. 2 titânio, 2 ferro e 2 alumínio. Tá. 2 titânio e agora 2... Olha, tem certinho, hein? Quem diria? Vambora. Tava 0,30, né? A nossa produção. Vamos ver aqui como que vai ficar agora. Toma ali. Toma. Tá meio torto isso daqui, né? Pera aí. Ó. E agora, agora fomos pra... 9. Beleza. Já estamos produzindo 9 de calor. Mano, gente, já tá dando uma avançada boa aqui, hein? E agora a gente tem que produzir pressão. Pra produzir pressão, é simplesmente fazer broca. Que a gente não tem nem a broca T2 ainda. Então é basicamente ferro e titânio. Vamos ver quanto que a gente tem de ferro e titânio. Eu vou gastar tudo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá. Pronto. Vamos fazer tudo isso daqui de broca. E colocar aqui fora. Caralho. Isso que é foda, mano. O farm nesse jogo aqui... Porra, eu passei... Quase uma hora farmando e... Eu gastei em 5 minutos. Parece meu salário, velho. Caralho, que pique, hein? Mas tá bom. Bora lá. Daqui a pouco a gente libera a broca T2 também. Imagino eu, né? Bora colocar aqui. Pronto. Foi tudo. Estamos zerados de recurso basicamente. Mas agora estamos produzindo 7... Não. Estamos com 1,80 de preço. Caralho, essas brocas é muito ruim, veado. Caralho, quanto que elas produzem? 0,2. Caralho. Deixa eu ver o que a gente precisa aqui pra desbloquear a broca T2. Acho que seria interessante pra nós, hein? Caralho, tem a broca... Tá, tanque de oxigênio T3, broca T2 aqui, ó. Novo diagrama recebido... Ah, é o ecrã de progresso que a gente tinha que desbloquear ali, né? Construir ecrã de progresso. Vamos ver. Ferro, 2 silícios e 1 cobalto. Tá, eu vou precisar pegar um ferro aqui. Porque alguém gastou todos os ferros que tinha lá dentro, né, velho? Não sei exatamente quem foi, mas com certeza é uma homebages. Bora. Pior que aqui embaixo da casa tá cheio de minério. Porque quando eu destruí tudo eu tive que quebrar os baús, aí caiu o minério ali. Tá uma desgraça. Pegar aqui cobalto e 2 silícios. É. Vamos colocar aqui lá já no nosso escritóriozinho. Tá, esse é de parede também. Vamos por aqui, ó. Ó, libera uma broca T2, hein? Tá, etapa atual. Qual que é o nome? Estéreo. Hum. E estamos com... Falta 96% pro céu azul. Caralho, falta muito. Muita, falta muito. Falta muito. Bom, a gente liberou a broca T2. Ué. Ah não, tá, que susto. Tá, a broca T2 ela gasta um titânio a mais só, velho. E titânio a gente tem aqui, tá ligado? Quanto que produz? Produz 1,5 e gera calor também. E gasta 5 de energia. Puts, pior que eu acho que a gente tem 6 de energia sobrando, não é? Ou é só eu... Eu juro por Deus, família. Ninguém fala comigo no WhatsApp. É só eu abrir o vídeo que o povo vem mandar mensagem. Eu juro por Deus, velho. Mano, nem compensa eu quebrar as broca T1 então, velho. Porque senão eu vou ficar sem energia. Quer dizer, vamos ver. Vamos ver. Vamos pegar um ferro aqui em algum lugar. Mas então, como eu tava falando, ninguém fala comigo o dia inteiro. É eu abrir o vídeo e começar a gravar que alguém me manda mensagem. E o pior de tudo é que eu acho que é... Que é importante, deixa eu ver. Importante o caralho, não é importante não, mano. Pô, os caras marcando o rolê de final de semana. Hoje é quinta-feira ainda, pelo amor de Deus. Cada uma. Bom, bora fazer essa broca T2 aqui. A gente já vai zerar basicamente a nossa energia. Deixa eu ver quantas brocas a gente tem. Cada uma delas gasta 0,5 de energia. Ó, toma essa grandona aí, ó. Ó, 1, 2, 3, 4,5. Nem compensa eu não esquebrar todas elas, porque não vai ter... Se bem que a gente tem 0,5 de energia, né? A gente tem 0,40, vai faltar 10 de energia. Não, deixa quieto. Não vale a pena quebrar ela agora, não. Deixa eu pegar a água aqui. E eu vou dar uma farmada, galera. Vou dar uma farmada que a gente precisa construir mais coisa, porque... Porra, vai demorar, tá? Estamos com 7%, produzindo 3,30 de pressão. Mas ainda vai demorar. Então, vou dar uma farmadinha aqui pra gente conseguir agilizar. É... Agilizar um pouquinho as coisas. Eu vou ver se eu construo algumas... Algumas cocitas mais ali. Bom, galera. Eu dei uma farmadona grande aqui. Na real, assim... Eu simples... Meu objetivo foi... Fazer um refill daqueles baús, tá ligado? Então, eu enchi ele de novo e voltei. Espero que ele esteja cheio dessa vez. É... Enquanto eu tava off, eu tive que fazer o tanque de oxigênio tier 3. Porque simplesmente eu não conseguia chegar lá pra pegar alumínio. É... É alumínio que fala? É. Então, eu tive que fazer. E agora eu vou fazer com vocês aí alguns outros upgrades. É... Eu quero fazer, por exemplo, aqui, ó. A mochila. E quero fazer as botas de agilidade T2. Que a gente tem que caçar um tecido. Eu tenho quase certeza que tem um tecido em algum lugar do... Dos cosmos aí. Eu só não sei exatamente aonde. Bom... Cadê? Eu preciso de silício e alumínio. Cadê o silício que eu tinha? Aqui. Aí, agora a gente já... Ô, caralho. Tá, eu preciso de titânio. Dá esse titânio aqui, então. Pronto. E agora a gente consegue fazer a mochila T3. Ué... Meu Deus, a minha mochila caiu. Cadê a minha mochila? Cadê a minha mochila? Perdi a mochila. Bugou. Me! Aqui. Nossa, que susto. Demônia. Sai daqui. Pronto. Vamos fazer a mochila T3 aqui. A gente já equipa. Agora a gente tem espaço, hein? Pegar isso aqui tudo de volta. Ah, e a gente liberou umas coisinhas aqui, ó. A gente tá sem energia. Mas a gente liberou painel solar T2, a cama, liberamos o produtor de alimentos. Isso é bom, porque a gente já tá ficando sem comida. É... Liberamos o sinalizador e acho que só. É, acho que foi só isso. Mas eu não vou gastar com o produtor de alimentos agora, não, porque a gente ainda tem comida e ele gasta 15 de energia. Não tem condição. Talvez seria interessante a gente fazer a troca de painel solar T1 pra T2, na real, né? Bom, mas deixa eu correr atrás de um tecido. Onde será que eu vou achar? Será que ali tem tecido? Eu acho que ali eu peguei tudo, mano. Eu larguei coisa lá. Eu vou voltar pra lá, então, pra gente pegar o tecido, pra gente poder fazer as botas de agilidade e a gente poder explorar melhor. E aí, pra finalizar o episódio, a gente faz mais algumas construções. E, se Deus quiser, no próximo episódio, no episódio... Esse é o 3, né? No 4, a gente já tem o céu azul. Céu azul... Engasguei com o seu limão. Ai, deu refluxo. Ai, achei que fosse morrer, tinha que tomar uma água. Caralho, engasguei. Olha, o Ezio Esqueleto T2 agora também, hein? Já entra aí pra nossa lista de coisas que a gente precisa. Embora eu não saiba o que o Ezio Esqueleto faz, na real, né? Vai pegar bastante ferro, que lá em casa tá em falta ferro, velho. Caralho, aqui tem um monte, velho. Lá em casa não tem nada. Nossa, espera aí, família. Fazer a festa do ferro aqui. Tem que fazer o Ezio Esqueleto mesmo? Ah, é. Aumenta o espaço pros equipamentos. Verdade. Bom, bora pra lá. Bom, galera, consegui pegar o tecido aqui. O que acontece é que eu já tava com o inventário quase cheio. Ficou muita coisa pra trás, mas é coisa que, tipo, que a gente pode pegar na natureza. Que é ferro, alumínio, cobalto. Não vale nem a pena a gente voltar aqui pra buscar. Mas... Conseguimos pegar os nossos dois tecidos. A gente já tem um lá. Então, eu acho que a gente tá tranquilo agora. O negócio vai ser voltar pra casa. É, não sei se vocês conseguiram ver aí que a gente liberou algumas coisas. A gente liberou antena de comunicação, ecrã de mensagem. É... O que mais? Ah, um vidro que parece que vai no chão. E... Realmente... Mais alguma coisa que eu não lembro, eu acho. Tinha aqui que esse povo tá me mandando no WhatsApp, no Zap Zap, no Zip Zop. Aí, mano, eu falo. Eu sempre acho que é alguma coisa importante, e não é. Então, o WhatsApp é super estimado, velho. Bora voltar pra casa. Bom, tamo chegando aqui em casa. É... Vamos guardar tudo isso daqui que a gente não vai usar. Porque senão vai ficar um tal de joga as coisas no chão, e pega de volta. Aqui, ó. Vai pra lá. Tamo com bastante ferro agora. É... Ver se tem alguma coisa pra vir pra cá. Entra aí. Pegamos dois iridiozinhos que tinha lá também. É... Comida. Outro tipo de comida. Alumínio e pano. Tá. Vamos ver aqui que a gente precisa... Ah, vamos ver aqui. A gente liberou antena de comunicação. Recebe transmissões do espaço sideral. Use em combinação com a tela de transmissões. Ok. Tá. Vamos ver aqui exatamente o que a gente precisa. Olha, tem um alumínio aqui, hein? Dando bobeira. O que a gente ia criar? A bota, né? Bota de agilidade T2. Duas super ligas e dois tecidos. Beleza. Vamos ver aqui. Talvez seria interessante, inclusive, eu trazer aquela crafting table pra cá, né? Acho que seria mais prático. Dois tecidos. Pronto. Aí a gente já consegue criar... Hum... Cadê? Tira isso aqui. Será que a gente vai ficar muito mais rápido? Vamos testar... Ó! Nossa! Agora sim, família! Porra, agora podemos vencer distâncias, velho. E o que mais aqui que a gente tem? A gente tem o exoesqueleto T2 também, né? Tem esses negócios de mineração aqui que a gente só tem o T1, se eu não me engano. É. Deixa eu ver. Silício e super liga pra diminuir em 20%. Ó, dá pra fazer, velho. A gente vai precisar de duas super ligas, dois silícios e um alumínio. Bora. Bora. Um alumínio, duas super ligas e dois silícios. Vai. Aqui. Pronto. Que aí a gente consegue minerar mais rápido. Se a gente consegue minerar mais rápido, a gente passa menos tempo minerando. E se a gente passa menos tempo minerando, a gente poupa oxigênio. Deixa eu tirar ele aqui. Aí cria esse. E aí cria esse. Dá-lhe. 30% a menos de tempo de mineração. E agora pra gente criar o exoesqueleto. É. Dois magnésio, um alumínio, um titânio e um silício. Ahn. Um alumínio. Dois magnésio. Dois titânio. Ó, a gente tá bufado agora, hein, família? A gente tá bufado, hein? Queria falar nada não, mas estamos de veras fortes. Pronto. Pega esse daqui de volta. Cadê? Tira esse. Tira tudo. Vai. Deixa eu organizar isso aqui. Bora isso, bora isso, bora isso e bora isso. Aí embaixo a gente coloca os chips. E aqui embaixo a gente não coloca nada que a gente não tem. Bom. Saímos de 5% do começo do primeiro episódio pra 22% desse daqui, tá? Eu vou dar uma farmada aí até mais ou menos uns 80%. Ó, e olha como é que já tá ficando. Ó, tá diferente, hein? Tá diferente, hein? Mano, da hora. Bom, eu vou... Cadê? Antes de finalizar tudo, vamos produzir o máximo possível que a gente pode produzir dessas coisas aqui. É, principalmente painel solar. Esse daqui produz 19,5 de energia. Então a gente pode quebrar... O foda é que a gente não vai ter alumínio. Eu vou ter que caçar alumínio, velho. Então não compensa quebrar isso aqui agora não, pera. É... É, eu vou precisar de alumínio. Vou precisar de alumínio. Bom, eu vou fazer aqui um oxigênio. Uma garrafinha d'água. Vou lá fazer um farm de alumínio, porque é algo que a gente não tem. Cadê? Vou levar comida. Titânio pode ficar pra cá. Aí eu vou lá pegar alumínio. E a gente finaliza o episódio com mais algumas construções. Só pra gente... É... Enfim. Ter um desenvolvimento mais rápido. E eu volto no próximo episódio com mais ou menos aí... Uns 80% por... Faltando uns 20% pro céu azul, tá? Bora aqui, bora aqui. E bora lá pegar... É... Alumínio. Vamos que vamos. Galera, tava pegando aqui alumínio e encontramos uma nave caída, que é abandonada, e um baú. E vamos ver o que a gente acha por aqui. Que isso... Tá... Beleza... Será que a gente consegue entrar nela? Se a gente fizer parkour... Ó... Caralho, é assim que todo filme de terror começa. Cês tá ligado, né? Opa, que delícia... Olha, urânio! Caraca, família! Nossa senhora, pera. Deixa eu já tomar esse oxigênio aqui. Pegar alumínio, com certeza. Vou largar o quê? Vou largar ferro. Levar tecido. Levar esse aqui. Tá. Eu vou ter que fazer umas viagens de ir de volta aqui, porque, né... Mano, mas... Eu não sei se é porque a gente entrou nesse bioma aqui, mas eu tô sentindo a diferença já no nosso planeta. E eu estou levemente perdido. Eu acho que é pra cá, velho. Tomara que seja, porque eu não tenho mais reserva de oxigênio. É, pra cá mesmo. Bora pra casa, então. Vou fazer uns ir de volta aqui. Que eles irem de volta gostoso que vocês conhecem. Dá uma farmadinha. É... E já que eu volto. Bom, galera. Já estamos chegando aqui quase no 30%. Nosso progresso tá relativamente rápido. Ele vai ficar mais rápido ainda, tá? É... Ai, caralho. Quebrei o bagulho sem querer. Buceta. Pronto. Ia falar que a gente liberou mais umas coisas. A gente liberou armário de armazenamento. E a gente tem dois microchips aqui pra descodificar. Máquina de reciclagem. E grande compartimento habitável. Olha, já vem quatro junto. Caralho, mas gasta duas superligas, velho. Mano, maneiro. Máquina de reciclagem. Tá. Bom, nosso principal problema agora, que tá atrapalhando o nosso progresso, é a energia. E eu já peguei coisa suficiente aqui pra gente criar dois painéis solares novos. Do T2, tá? É do T2. Cadê? Puta que pariu. Pera. Vamos colocar ele do lado certo. Aí, pronto. Ó como é que tá a nossa produção agora, hein? Vamos ver aqui. Cadê? 39.40, meus amigos. Pelo amor de Deus, velho. Bora. Vamos acelerar esse processo aí, ó. Vamos criar mais dois desse. Dois aquecedor. Então, se a gente vai criar dois aquecedor, a gente precisa de um, dois, três, quatro. Dois silícios. Dois titânio, dois ferro e dois alumínio. Dois, dois, dois. Pô, agora a nossa produção vai disparar, família. Se no próximo episódio nosso céu não ficar azul, eu mudo meu nome pra... Goberval, velho. Inclusive, se você tá assistindo até agora, escreve aí nos comentários. Goberval, pra eu saber que você assistiu até aqui, hein? Ah, bora. E agora? É... Broca. Broca dá pra gente fazer bastante também. Ferro e titânio. Vamos fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Vamos fazer quatro, vai. E a gente pega oito titânio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem um aqui nesse baúzinho perdido. Bora. Agora já fazemos mais duas broca. Tem dois. Já mete aqui, mete aqui. Tamo voante. Tamo voante. Tamo voante. Ah, mano. Não é pra quebrar o bagulho, velho. Jesus. Que mais? Que mais? Não era nem pra eu clicar nesse bagulho. É... Tubo de vegetal. Vamos fazer também aqui. Vamos fazer... Não... Eu tenho que ver quantas sementes eu tenho, né? Pra falar a real. Vamos fazer um. Porque a gente só tem uma semente. A gente precisa ter dois gelos, um silício e um magnésio. Tá suave. Temos aqui, ó. Dois gelos, um magnésio, um silício. Tá ótimo. Broca T... Agora que eu enchi de broca T2, libera T3. É pra cair o cu da minha bunda mesmo, viu? Broca T3. Caralho, faz 17 de pressão, velho. Que é isso? Mano, é óbvio. É óbvio que eu vou fazer pelo menos uma ou duas dela, velho. Pera, quebra essas pequenininhas aqui que não vale a pena. Mano, é óbvio. Não tem como, velho. Aqui, ó. Vou encher o cu... Vou gastar todo o alumínio que a gente tem lá e fazer broca T3, velho. Que isso? Deixa eu ver. Vai pra lá. Será que eu não vou fazer tanto também? Porque eu não sei se a gente vai ter energia, né? Gasta 8. 8 com 8, 16. Vai dar 17. Quanto de energia a gente tem? 25. Vou fazer duas só. Olha o tamanho dessa porra. Que isso? Caralho. Mas pode virar já isso. Mano, brabo demais, família. Nossa senhora. Nós vai crescer muito agora, hein? Quanto de pressão? 38,5 de pressão por segundo, meu parceiro. Vamos? Vamos? Bom, esse foi o episódio de hoje. Estamos aí com 35% de desenvolvimento até o céu azul. A gente já pode ver uma diferença enorme, gritante, do começo do episódio até agora. No próximo episódio, mano, vou dar uma farmada maior e vou, inclusive, fazer esse armário T2 aqui e vou encher eles, mano. Vou encher igual fiz com os baús. Vou voltar aqui quando a gente estiver com uns 80% para no próximo episódio a gente já finalizar com o céu azul. Espero que vocês tenham gostado. Beijo no popote. Se inscreve no canal que ajuda muito. E vocês vão receber conteúdo diário de dicas, de gameplay. Eu fazendo palhaçada. Segue meu TikTok que tá saindo vídeo lá também. Tamo junto. Beijo no popote. Fui!